Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e o vídeo é a respeito de uma blusa com decote V e laço, tá? Então, vamos começar a fazer a parte da frente, do tamanho 44, tá? Parte da frente. Então, nessa parte aqui, que nós estamos aqui, vou chegar mais próximo para poder ver. Então, nessa parte aqui, deixa eu pôr mais aqui em cima. Então, a gente vai esquadrar aqui 29 centímetros por 64 de comprimento. A quarta parte, 29 e 64 o comprimento. Bom, então, aqui nessa parte aqui, colocar 7 centímetros, onde vai o decote, 7 centímetros. E essa parte aqui, 12 e meio para o ombro. Bom, e 23 centímetros é para a altura da cava. Então, vamos achar a altura da cava. Então, primeiro vamos achar a altura da cava. Então, os 23 centímetros vai se colocar a altura da cava. Então, vamos lá. Na miniatura aqui, é mais complicado. Então, vamos lá. Então, a altura da cava, vamos descer aqui. Então, aqui, eu desço esse tanto para achar a altura da cava aqui, ó. 23 e meio. Bom, agora, nessa parte aqui, daqui, subindo, eu marco 3 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 3 centímetros. Eu subo da cava 3 centímetros, certo? E vou formar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou formar aqui o decote da frente. Então, onde vai o decote. Então, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Faço um decote reto aqui, tá? Agora, aqui, para formar a cava, eu desço 4 centímetros e faço por 12 e meio a minha manga. Então, eu venho aqui e faço isso aqui, tá? Agora, aqui, eu desço uma linha reta até a altura da cava. Então, eu desço essa linha reta aqui. No meio aqui, eu vou entrar 1 e meio centímetro. E agora, eu vou formar a minha cava. Então, eu venho 1 e meio aqui e formo a cava. Então, ela é bem mais aberta do que a costa que nós vamos fazer, certo? Então, ela ficou dessa maneira aqui. Bom, feito isso daqui, eu vou descer aqui nessa parte abaixo da linha da cava, 19 centímetros. Então, você abaixa 19 centímetros aqui, né? E marca. Marcou. Bom, nessa parte aqui, você entra 1 centímetro. Então, você vai entrar 1 centímetro aqui. Para fazer a curva da cintura. Então, você vem aqui, só que é bem pouquinho. Porque é uma blusa mais larguinha, tá? Aqui na parte do quadril, que aqui ficou o quadril, aqui é a cintura, aqui é o quadril. Tá? Aqui é a cintura. Aqui é o quadril. Né? E aqui é a cava. Então, aqui você vai sair 1 e meio. Você sai 1 e meio. Tá? Então, você sai aqui 1 e meio. Certo? E você vem daqui, formando aqui, ó. Pronto. Então, a frente ficou assim. Aqui vai ser na dobra do tecido, para sair a parte inteira. Dobra do tecido. Ela vai sair a parte inteira. Tá? Frente. Aqui é a frente da blusa. Vai cortar 1 vez. Tá? Agora, o revel. O revel, você vai fazer o seguinte. Você vai descer 6 centímetros aqui. 6 centímetros, para o revel. E vai entrar aqui 6. Você vai fazer uma largura de 6, o revel. O que vai fazer de acabamento. Então, você vem aqui. Daqui, você vai aqui. Tá? Então, esse aqui é o revel. O que vai... É o acabamento de dentro da blusa. Certo? Então, ficou desse jeito aí. A parte da frente. Super simples de fazer. Esse aqui é o comprimento da blusa. O 64 é o comprimento da blusa. Agora, vamos para a parte da costa. A costa, aqui deu 29, aqui 28 centímetros. Bom, aqui na parte 23 e meio, que é a altura da cava. Então, vamos já marcar a altura da cava aqui, ó. Pronto. A altura da cava. Bom, agora, então, vamos fazer aqui. Aqui, você vai também colocar 7 centímetros. E depois, para 12 e meio, para o ombro. Bom, então, agora vamos no seguinte. Aqui, você baixou todo esse tanto aqui. Aqui, na parte da costa, é só 2 e meio, que você vai abaixar 2 e meio centímetro aqui. Certo? E você vai formar aqui o decote. Aqui também, você vai para a altura do ombro. Você baixa 4 centímetros. E marca aqui. Certo? E marca aqui. Aqui, você vai fazer o mesmo que você fez com a frente. Vai fazer assim. Só que tem o seguinte. Você só vai entrar meio centímetro aqui, porque a cava da costa é mais rasa. Então, ela vem assim, mais fechada. Ó. Então, ela é assim. Então, tá feito aqui a parte de cima, né? Decote, ombro e cava. Bom, na parte aqui também, da lateral, da cava para baixo, você vai pôr 19 centímetros, né? E vai marcar a altura da cintura, que vai ser aqui. Certo? A altura da cintura. Bom, aqui você também vai entrar só um centímetro. E na parte de baixo vai ser igual. Você vai marcar um e meio aqui. Você vai sair. Que é onde fica o quadril. Então, você vem aqui. Vai ser uma coisa mais mínima. Que é uma blusa soltinha, como eu já lhe disse. E vem aqui, ó. E faz isso. Então, aqui está. É na dobra do tecido também. Dobra do tecido. Porque a parte tem que sair inteira. Certo? A costa aqui. Vai cortar. Cortar. Uma vez. Você vai cortar uma vez. Tá? Tá? Então, aqui está a parte da costa pronta também. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Que é um e meio aqui que você saiu. Tá? Centímetro. Então, aqui vai ser a cava. Aqui é a cintura. É aqui o quadril. Tá? Então, ficou dessa maneira aí. E o comprimento é o mesmo, tá? O comprimento da parte da blusa atrás é de 64 centímetros também. É igual à frente. O comprimento da blusa. Então, tá todas as medidas aí. Bom, agora vamos fazer a nossa manga, né? A manga. Essa é uma manga simples. Então, aqui ela vai ter 40 centímetros de largura por 22. 22 centímetros aqui. Agora, aqui nós vamos descer só 15 centímetros. Aqui desce 15 centímetros e vamos fechar aqui. 15 centímetros. Pronto. E vem aqui. Fecha. Aqui vai dividir ao meio. 40. Vamos ver aqui. Deu. Então, vamos dividir ao meio aqui. E marcar. Pronto. Marcou. Agora, vamos fazer a copa da manga aqui, né? Deixa eu colocar mais aqui. Então, 40. Desce 15 centímetros. 40 por 22. É o esquadro aqui. E desce aqui 15 centímetros. Agora, vamos formar aqui. Onde vamos fazer a copa da manga. Aqui assim. Aqui assim. Para formar aqui. Pronto. Agora, aqui. Vai dividir. É sempre dividir em 4. 1, 2, 3, 4. Aqui também. 1, 2, 3, 4. Então, aqui. Você vai fazer. Você vai colocar 1 centímetro aqui. E 1, 1,5 centímetro aqui. E 1,5 centímetro aqui. Você vai colocar 2 centímetros. E aqui só 1,5 centímetro. Então, você vem aqui. Passa aqui. E faz isso. Então, você formou aqui a copa da manga. Do lado da frente. Agora, ela é mais fechada. Então, ela vai ser maior aqui. Então, ela vem aqui. E fecha aqui. Então, pode ver que ela é diferente da frente. Porque ela é mais fechada. Tá? Agora, aqui embaixo. Você vai entrar 2 centímetros aqui. 2 centímetros. E 2 centímetros aqui. E você vai fechar ela. É uma manga simples. Tá? Para essa blusa aqui. Assim. E você vai fazer aqui também. Você vem daqui. Ponto. Pronto. Então, tá feito a manga também. Então, aqui está o molde. Tá? Bom, agora é o seguinte. Agora, ter... Ela vai ter uma tira. Você vai fazer uma tira de 4,5 centímetros. Você vai fazer uma tira. Que é o laço. Então, aqui vai ser assim. O laço vai ser... Ó. O laço... É uma tira de... De 4,5 centímetros de largura. Uma tira... De 4,5 centímetros. De 4,5 centímetros. Que é a largura. E de comprimento. Você vai... E de comprimento. Comprimento. Vai ter 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. pregar essa faixa aí, você vai pregar essa faixa no centro, no centro das costas, das costas da blusa, costas da blusa, deixa eu ver se pegou aqui, isso, vai ser no centro da costa da blusa, ela vai ficar presa na costa, porque aqui tem só uma parte, então ela vai pegar essa parte todinha da costa, tá, onde fica aqui o decote, então você vai pregar essa faixa aí e deixar, e você vai deixar as pontas soltas e vai deixar as pontas soltas, que é o restante da faixa, vai do decote da costa e deixa o resto solto na frente, da frente, do decote da frente fica solto, tá, não fica preso em lugar nenhum, certo? Depois eu vou fazer o desenho aqui pra vocês verem, e então aí está, está toda a parte que você vai precisar pra fazer essa blusa aqui, é uma blusa super simples e fica muito bonito, tá bom? Com esse laço, que você vai fazer um laço na frente do decote da frente, tá bom? Tá bom, então espero que vocês tenham entendido, se vocês entenderam, deixa seu like, que é importante deixar o like, pra que o canal cresça, pra poder continuar dando mais vídeos como esse pra vocês. Se inscrevam no canal quem não é inscrito, e tanto vocês se inscrevam no canal quem não é inscrito, deixa seu comentário quando precisar de ajuda, tá? Que vai ser um prazer em ajudar. Então, até mais e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!